Já Jurei Pra Mi Mesmo Você também não sabe ficar sem me amar Não dura muito tempo até me procurar Corre pros meus braços sempre que vem a vontade Viro cachorrada esse nosso amor Vergonha na cara faz tempo acabou É que em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor Em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor E agora eu quero convidar aqui A minha amiga do meu coração A rainha da sofrência Raquel dos Teclados Canta baixinha Já Jurei Pra Mi Mesmo Já Jurei Pra Mi Mesmo Pelo Bem De Nós Dois Não Recair, Não Te Liga Pra Não Sofrer Depois Faz A Impossível Segurar Quando Bate A Saudade Você também não sabe ficar sem me amar Não dura muito tempo até me procurar Corre pros meus braços sempre que vem a vontade Virou cachorrada esse nosso amor Vergonha na cara faz tempo acabou É que em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor Em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor Em cima da cama a gente se entende Entre quatro paredes a gente dá show O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor Obrigado meu amigo César, pelo carinho Tamo junto meu querido O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor O toque é perfeito, o beijo é diferente A gente tira onda quando faz amor